Senhoras e senhores Presidentes de Câmara, Senhoras e senhores Vereadores, Senhoras e senhores autárquicas e representantes dos Municípios, Senhor Representante da UCLA, Arquiteto João Guimarães, Senhora Marina Canales Ramoneda, Secretária-Geral da Associação Internacional das Cidades Educadoras, Senhora Carolina Balbarda, Diretora-Geral de Programas Educativos da Secretaria de Cultura e Educação da Câmara Municipal de Rosário, em substituição da Senhora Intendente Mónica Fein, Senhoras e senhores da Comissão de Honra e da Comissão Científica, Senhoras e senhores Educadores e Professores, Senhoras e senhores participantes neste 6º Congresso da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras. Bem-vindos à Almada. Este nosso Congresso vai ser, estamos certos, um espaço de partilha e de reflexão sobre o modo como planeamos as nossas cidades, como as concebemos, como as transformamos, como as desenhamos, para que sejam, a um tempo, um espaço de memórias, respeitadores das tradições e das identidades locais, mas abertas também à contemporaneidade, à diversidade social, à inovação, promotoras dos valores culturais, da solidariedade, da ética, da justiça, da equidade e da convivência entre todos. Este Congresso aspira a ser um momento de divulgação de projetos educadores dos governos locais portugueses, que, promovendo naturalmente a qualidade de vida dos seus conceitos, num prescinde para esse desidrato da participação ativa dos seus munícitos, dos seus educadores, dos seus dirigentes associativos. Este conclago, digamos assim, pretende ser um momento e um espaço de apresentação de projetos partindo, muitas vezes, de uma escola, de um agrupamento de escolas, de uma associação, ultrapassam os muros da instituição e quantas vezes se assumem como instrumentos de construção da cidade educadora, considerada no seu sentido lato e abrangente, muitas vezes intergeracional, e marcante para uma comunidade inteira. Este nosso encontro, durante esses três dias, realizado numa altura crucial do processo de desenvolvimento do país, em que as formas de governação estão em grande problematização, em que se discutem as soluções governativas no sentido de melhor correspondam às mais profundas necessidades e interesses dos cidadãos, vêm permitir visitar e revisitar experiências, ensaios e mesmo à demonstração de projetos já muito consolidados de governação local, em que a resposta às necessidades integrais dos cidadãos conhece níveis extraordinariamente avançados, muitas vezes, sabemos bem, replicáveis ao nível da grande escala geográfica. pois esta cidade albada, que integra esta região de Lisboa, com a ocupação por povos desde há milénios, com o foral de 1192, território de cruzamento de culturas e povos desde sempre, hoje também, de construção de identidades, de afirmação de valores e de combates ao longo da história, por causas e por visões progressistas, de ações visionárias ao longo da sua história, é a terra que hoje vos recebe para se mostrar a todos vós nas suas experiências e aprender de vós o tanto que fazeis na governação democrática dos vossos concelhos em Portugal. O tema que a Almada propôs e aceito pela coordenação da rede imperial portuguesa das cidades educadoras, cidades participadas, cidades adaptáveis, está de acordo com as convicções, valores e trabalho cotidiano do município e que sabemos estar associada às melhores práticas de construir cidades mais participadas e adaptadas, geralmente apostando na diversidade, na integração social, na inclusão, na intergeneracionalidade, no respeito pelo património, pelas identidades, mas também sempre aberto ao mundo e às práticas contemporâneas e às tendências de inovação orientadas para o mundo como ela é hoje. Neste Congresso propomos a todos um debate sobre currículos, sobre o currículo de cidade, o tal currículo de que tanto se pode dizer que assegura o desenvolvimento integral e ao longo da vida de todos os cidadãos, individual e coletivamente entendidos, integrando-nos na vida democrática da cidade de forma aberta, consequente com um conteúdo significativo para as suas vidas. provamos a reflexão sobre a adaptação crítica, fisicamente considerada e não só, da cidade, que tem como objetivo mitigar as desigualdades ambientais, económicas, sociais e culturais, conectando os espaços físicos e sociais em toda a sua diversidade, conectando o passado que há que respeitar com este presente que nos cabe viver com o futuro que queremos construir. Propomos a todos hoje, durante estes três dias aqui em Almada, discutirmos a participação ativa da cidade sem a qual não entendemos a construção dos nossos conselhos. Participação ativa que é simultaneamente um direito do cidadão, mas também um dever de cidadania que compromete e vincula todos os agentes sociais com o bem-estar coletivo. Senhoras e senhores congressistas, sabemos que o direito à educação e ao ensino ao longo da vida é o direito de todos e de cada um ao conhecimento e à criatividade, ao pleno e harmonioso desenvolvimento das suas potencialidades, vocações e consciências cívica. Direito esse que associe a política das cidades no tempo atual às políticas nacionais e em que ambas assumam as governações locais e a governação da República a educação a ciência e a cultura como vetores estratégicos para o desenvolvimento. Num tempo de abundância mas também num tempo de carência é esse o paradigma que nós consideramos pertinente. A ciência e a cultura que atenda também há multiplicidade dos processos educativos e informativos contemporâneos e há as dimensões a que estes devem dar resposta desde naturalmente a competência profissional à aquisição de ferramentas para a intervenção do mundo laboral e à qualificação mas também à cultura humanista e à cultura científica ou tecnológica à inovação e à criação tudo aquilo que se projeta hoje aqui nas nossas cidades mas que tem o mundo como horizonte. A política de cidades sabendo-lo está ligada à política do país. Nós nas cidades temos esta visão e dizemos hoje destes fóruns destes púlpitos e varandas e dos corredores e praças e encontros informais e informais que se temos nós esta visão que a próxima governação da República a tenha também. este 6º Congresso amigos e amigas da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras é uma oportunidade para se consolidar a disseminação do princípio da nossa Carta a nossa Carta Magna nós vamos ter aqui 22 municípios com participação ativa nós vamos ter 54 experiências de todo o território nacional da grande escala à pequena escala do litoral e do interior nós vamos ter 18 pósters vamos ter 33 oradores vamos ter 66 pessoas que vão participar nas tarefas concretas da apresentação das exposições vamos aprofundar o diálogo e a reflexão em torno de tudo isso no sentido de melhor concebermos pensarmos e concretizarmos o desenvolvimento das nossas cidades e dos nossos concelhos do certo que o poder local democrático todos nós amigos afinal poder local somos todos nós vai mais uma vez surgir como um dos pilares essenciais do processo de transformação democrática em todas as áreas de atividade das populações eu estou seguro como seguramente muitos de vós de que as escolas de Portugal e os seus profissionais de ensino que saúde calorosamente vão trazer aqui o que fazem e aquilo que fazem situa-se a nível do que melhor se faz em todo o mundo quero deixar aqui uma saudação especial aos colegas da coordenação da rede nacional aos colegas da cidade de Lisboa de Braga de Paredes de Torres Vedras de Eudemira e de Évora a autarquias que estão neste congresso em vários painéis e disponíveis para interagir com as outras câmaras dialogando partilhando informações dizendo o que somos e para onde podemos ir enquanto rede territorial uma palavra especial para os alunos dos cursos profissionais que estão connosco neste congresso bem como aos seus professores também aqui estão um registro de agradecimento aos senhores diretores e equipas de direcção os miúdos que foram buscar o aeroporto quem chegava que vos acompanham que estão nos nossos intervalos exercitando aquilo que aprendem nos cursos profissionais uma palavra especial para esses miúdos que o país lhe reserve o que de melhor eles merecem e merecem o melhor do mundo queria deixar uma palavra também para a equipa de organização que de uma forma em pé de igualdade reuniu dirigentes e técnicos da grande área do planeamento e gestão do território com um papel ativíssimo com naturalmente a área da educação e toda a área do desenvolvimento da área da direcção municipal do desenvolvimento social integrado um agradecimento por último muito sentido à academia almadense e dizer-vos por último amigas e amigos que o trabalho que aqui vamos conhecer da autoria de professores de criadores animadores arquitetos técnicos de diversas disciplinas vai constituir já o sei porque me identifiquei já com as experiências objeto de apresentação uma pujante manifestação de quanto pode Portugal e de quanto pode os portugueses então assim trabalhando da forma que vamos ver nas nossas escolas associações cidades não temos futuro não temos futuro não somos capazes somos nos conselhos temos o provado somos nas escolas e na cidade vamos então ver como isso é vamos então dizer primeiramente entre nós conhecer partilhar discutir para entrevir nos nossos conselhos e no nosso país e estamos certos estou certo que depois de amanhã quando voltarmos para as nossas atividades para os nossos conselhos podemos dizer ainda com mais convicção alto e bom som sim um outro país é possível se nós quisermos e nós não queremos 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 e podemos bom trabalho amigas e amigos passo agora a palavra Domingos Turgal Presidente da Direção da Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense casa que nos recebe durante este congresso excelentíssimo senhor doutor Internacional das Sociedades Educadoras excelentíssimo senhora doutora Lourdes Rabassa distinta representante da Comissão Científica excelentíssimo senhor vereador António Matos responsável da área da Educação Cultura Desporto e Esventude da Câmara Municipal de Almada senhores presidentes da Câmara senhores vereadores técnicos das autarquias caros colegas de todos os graus de ensino aqui presentes senhores conferencistas nacionais e estrangeiros mulheres e homens do movimento associativo minhas senhoras e meus senhores em nome da Academia da Instrução e Recreio Familiar Almadense saúdo de maneira muito carinhosa todos os presentes agradecendo a grande honra que é a vossa presença e a enorme alegria que sentimos em vos receber nesta centenária coletividade um dos baluartes do movimento associativo do nosso Conselho de que a cidade muito se orgulha nascida em 27 de março de 1895 tem conseguido resistir tal como outras dez centenárias do nosso Conselho aos obstáculos que surgiram no seu percurso de bem servir tornando-se o espaço num local de convívio educação e cultura onde o cidadão forja a mentalidade e a disciplina saindo do primitivismo e do abandono a que muitas vezes era botado ao fogo de mulheres e homens de bem que ao longo de 120 anos souberam resistir ao poder instituído construíram através da música do teatro da dança do desporto e do amor aos livros uma natural escola de valores sempre em busca de ideais generosos de igualdade e fraternidade contribuindo deste modo para uma sociedade mais justa e humanizada foi assim nos primeiros tempos da sua existência funcionando no seu seio aqui uma escola primária onde os tanueiros os ferreiros os carpinteiros os pescadores os pobres e humildes que não tinham possibilidade de atingir o ensino aqui aprendemos as primeiras letras e hoje a Academia Almadense continua a seguir os mesmos brilhos os mesmos trilhos do seu passado de que muito se orgulha mantendo viva e atuante uma banda filarmónica escola de música dois grupos de teatro clássico e musical para além de cerca de 20 modalidades culturais e desportivas mas também um museu onde o passado está sempre presente e uma biblioteca rica em quantidade e em qualidade O ponto 18 da Carta das Cidades Educadoras refere a cidade deve estimular o associativismo enquanto modo de participação e corresponsabilidade cívica com o objetivo de analisar as intervenções para o serviço da comunidade e de obter e difundir à informação os materiais e as ideias permitindo o desenvolvimento social moral e cultural das pessoas a nossa academia à semelhança de outras coletividades do nosso Conselho pela prática do seu dia a dia cumpre com rigor os princípios de uma escola não formal perfeitamente integrada nesta grande cidade educadora que é almada sempre mas sempre apoiada por uma Câmara Municipal e juntas de freguesia atentas ao trabalho que nelas se desenvolve substituindo-se ao poder central que virou as costas a tudo que cheira à cultura e educação formação integral do cidadão conforme os princípios consignados na Constituição portuguesa e que foram constantemente atropelados faça a sua alma minhas senhoras e meus senhores mais uma vez bem-vindos a esta vossa casa que é a Academia Almadense sempre disponível para vos receber obrigado pela tolerância com que me ouviram obrigado pela vossa presença e convido agora para umas breves palavras Lourdes Rabassa da Comissão Científica Boa tarde a todos cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Almada do setor Júlio Peslulas o excelentíssimo senhor vereador da Educação Cultura Desporto e Juventude desta Autarquia o setor António Matos a excelentíssima senhora secretária-geral da Associação Internacional das Cidades Educadoras doutora Marina Canales o excelentíssimo senhor presidente da Câmara da Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense o senhor professor Domingos Turgal Saúdo todos os participantes neste sexto Congresso Nacional da Rede Litoral Portuguesa das Cidades Educadoras com os restantes membros da Comissão Científica deste encontro educador aqui presentes a quem saúdo e representando-os agora nesta sessão por sua vontade distinção que me honra agradeço o convite para nela participarmos e particularmente a oportunidade honrosa de colaboração nos trabalhos deste Congresso especificamente na análise das experiências candidatas à apresentação reflexão e debate em workshops painéis temáticos e ou através de pósters congratulamo-nos e congratulamo-nos com o tema orientador dos trabalhos cidades participadas cidades adaptadas cidades adaptáveis tão atual quanto importante nas cidades de hoje cidade da partida tema este que traduz conceitos e práticos da cidade educadora que é a cidade da participação dos cidadãos que é a cidade que se adapta e é adaptável às realidades nela presentes às características no tempo da população que nela habita e trabalha população diferenciada em idade convicções situação económico social e cultural cidade atenta ao seu património ao seu tecido urbano ao salvaguarda da sua memória cidade que inclui o ser individual e coletivo na e para uma vivência democrática com este fio condutor constante na carta das cidades educadoras e tendo-se definidos para uma reflexão mais aprofundada partilha e debate três sub-temas currículo educativo da cidade adaptação crítica da cidade e participação ativa da cidade a comissão científica analisou as experiências que foram presentes atendendo ao exposto na ficha de candidatura e segundo critérios que avaliaram o seu caráter inovador das experiências valorizando a relação e enquadramento entre o porquê o como o objetivo da experiência o seu desenvolvimento a sua adequação à temática central ou a sua sub-temática do congresso o seu impacto educador na vivência da cidade e dos cidadãos nem sempre de facto explícito na apresentação dos projetos a avaliação apresentada pela entidade que se candidata ou que transmite o projeto uma atenção foi dada às parcerias estabelecidas e o envolvimento da sociedade manifesta através de grupos de cidadãos de instituições de educação não formal universidades instituto juntas de freguesia fundações agrupamentos de escolas escolas secundárias instituições de instituições privadas de solidariedade social museus ministério da educação e ciência parcerias estas presentes conforme os casos desde a fase de concepção e criação do projeto com base no diagnóstico da problemática da situação que lhe está subjacente até à sua dinamização e avaliação igualmente esteve presente na seleção das experiências a importância do dar visibilidade à participação de todos os municípios e entidades que apresentaram candidaturas desde que o conteúdo das experiências fosse de interesse temático e local enriquecendo assim a partilha das mesmas partilha essa fundamental para um trabalho em rede dentro do próprio município com outros centros urbanos do seu território e cidades de outros países isto é redes nacionais e internacionais os municípios diretamente ou com parcerias são os principais promotores das experiências candidatas à apresentação neste encontro 22 municípios portugueses apresentaram uma ou mais experiências tendo sido presentes outras em que o principal e direto promotor foram entidades de serviços diversos institutos empresas centros de estudos sociais laboratórios de intervenção associações agrupamentos de escolas e escolas secundárias anota-se que foram candidatadas 83 experiências sendo 53 para a apresentação no sub-tema participação ativa da cidade 23 no sub-tema currículo educativo da cidade e 7 no da participação ativa da cidade da análise feita pela comissão científica conforme já referi-se segundo os critérios vários que foram apontados e considerando também não ser possível apresentar todas as experiências em workshop há questões de tempo para a eficácia da reflexão e para o espaço de debate foram propostas alterações e sugeridas outras traduzidas no encaminhamento de experiências para divulgação ou apresentação em póster apelo para este tipo importante de divulgação e para os pósters que estão expostos fusão de projetos que dentro do mesmo edifício ou entidade se enquadram no mesmo programa e alteração de painel de experiência porque era possível face ao seu conteúdo desenvolvimento e objetivo neste contexto e após contato dos serviços desta autarquia com os proponentes das experiências concluiu-se o programa que nos foi presente isto é 18 experiências em espaço póster 8 meios que choque no tema 1 currículo educativo da cidade 8 no sub-tema 2 adaptação crítica da cidade e 38 no sub-tema 3 participação ativa da cidade esta partilha de projetos em fases diferentes de desenvolvimento e diversos estadios conforme a realidade local em que se produzem deve ser valorizada com a divulgação dos bancos de experiências locais e banco internacional das cidades educadoras permitindo assim para além da partilha um efeito multiplicador pelo carácter inovador de muitos e pela eficácia de todos um congresso procura ser e será um ponto de chegada de um trabalho que envolve com o município que assumiu a responsabilidade de organizar e que conseguiu e consegue mobilizar motivar à participação serviços e estruturas públicas e privadas do seu território e outros municípios exemplo disto é o congresso que estamos a viver e que representa o excepcional trabalho educador do município da Almada que todos ou muitos de nós conhecemos bem assim queria ou queremos comissão científica saudar e agradecer a todos os responsáveis e colaboradores envolvidos há meses na concepção organização de um evento como este particularizando quem com atenção em excelente qualidade de trabalho colaborou diretamente com a comissão científica no desempenho da sua função um congresso digo eu ainda é ou deverá ser ponto de partida pela motivação que produzirá na realização do melhor trabalho local e ou nacional de um exigente aprofundar do sentido educador das políticas definidas confirmando o que defendemos que consta da carta das cidades educadoras ser cidade educadora os votos de um bom congresso para todos muito obrigada e convido agora para a sua intervenção Marina Canalas Ramoneda da Associação Internacional das Cidades Educadoras Boa tarde Distinguido Presidente da Câmara Municipal da Almada Compañeros da Mesa Vereadores Vereadoras Autarcas Distinguidos membros da Comissão Organizativa da Rede Territorial Portuguesa membros da Comissão Científica do Congresso e conferenciantes representantes das entidades e organizações de Almada senhoras e senhoras participantes todos em primeiro lugar desculpas por não poder falar falar toda a língua portuguesa seguidamente agradecer a Câmara Municipal de Almada e a Comissão de Coordenação da Rede Portuguesa sua invitação para participar neste VI Congresso Nacional da Rede Portuguesa é para mim um prazer poder estar aqui hoje com vocês para aprender dos desafios e das iniciativas que levam a cabo suas cidades para fazê-las mais adaptadas adaptáveis diseñadas com a gente e para a gente me gostaria de señalar que o trabalho que vamos a realizar durante estes três dias está plenamente en línea con os 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran a Agenda 2030 de Naciones Unidas porque sem dúvida hai dois destes objetivos que nos conciernen especialmente o objetivo número 4 nos invita a garantizar uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos e ao longo da vida e o objetivo número 11 nos invita a trabalhar para conseguir que as cidades e os asentamentos humanos sean inclusivos seguros resilientes e sostenibles esta Agenda Mundial tem intenção de ser um plan de acção colectivo dirigido a equilibrar as três dimensões integrais do desenvolvimento sostenible o económico o social e o medioambiental o nosso reto é pois trabalhar tomando a carta de cidades educadoras que a final deste mês cumplirá 25 anos tomando-la como hoja de ruta para que todas as oportunidades e servicios disponibles nosas cidades sean sostenibles e accesibles para cada un dos cidadãos e cidadanas durante estes últimos anos en Portugal a planificación estratégica e as reformas do Estado han estado sobre todo centradas en melhorar a competitividade económica e nos ajustes presupuestarios Portugal ha completado con éxito unha exigente agenda e un programa de ajustes bajo condiciones de fortes restricciones financieras pero as cuestiónes sociales e a melhora da gobernanza son tamén retos que deve afrontar o país e as suas cidades entender que o mandato representativo que a classe política ostenta non permite adoptar cualquier decisión sem diálogo e entender que os cidadãos e cidadãos forman parte das solucións e que portanto é necessario integrálos no ejercicio da política é un primer passo gobernar con participación cidadana permite renovar os mecanismos de articulación política existentes e iso é posible reforzando o sector asociativo fomentando a renovación na gestión e na cultura organizativa de nosas cidades invitando as asociaciónes a participar non só en reuniones informativas que organiza a Cámara sino tamén a hora de definir prioridades en a adopción de políticas en a puesta en marcha de estas e a aplicación e a sua evaluación procurando que a comunicación sea sempre bidireccional isto aporta un ponto de vista aos usuarios nos planes e proxectos da Cámara Municipal e demuestra unha gestión eficaz e transparente aumenta a aceptación dos proxectos que ponemos en marcha ajuda a melhorar a toma de decisiónes facilita o desenvolve dos proxectos en marcha e das novas medidas a tomar e evita problemas de contestación pero non hai que olvidar que a participación é socialmente desiguala existe unha minoría sempre activa ben informada motivada con larga tradición asociativa e unha mayoría pasiva observadora e con sentimiento de falta de competencia política por iso é máis probable que uns participen espontaneamente e a outros habrá que irlos a buscar por outro lado sabemos que a participación requiere de un aprendizaje e que só se aprende participando a lo largo do processo participativo se asumen a pluralidade a diversidade e a interdependencia como valores e se estabelecen criterios comunes e se acuerdan acciones conjuntas con persoas con intereses e procedencias diversas en lo que se refiere as generaciónes máis jovenes a escola juega un rol esencial para lograr cambios a medio plazo a escola que queremos é unha pieza clave en a cidade educadora e participativa para a que trabajamos desde a asociación internacional unha escola de calidad equidade e proximidade unha escola aberta cercana vinculada con o territorio que contribuía a educar unos ciudadanos libres e comprometidos con o seu entorno unha escola que necesariamente ademais de transmitir conocimientos e aprendizajes habilidades deve educar en actitudes habilidades sociales e valores educar en a autonomía personal despertando a sensibilidade intercultural e o interés por o ben comum educar en o valor da diversidade o diálogo e o respeito son aprendizajes imprescindibles para a convivencia desde o inicio da crisis financiera Portugal viene registrando unha baixa gradual de natalidade a taxa máis baixa da Unión Europea en el 2013 7,9 nascimentos por mil habitantes mentre que a taxa de mortalidade é de 10,2 por mil habitantes este envejecimiento da unha población conlleva dar resposta á novas necesidades á hora de planificar o espacio público os equipamentos a movilidade a accesibilidade as relaxiones intergeneracionales hace tan só uns anos o contexto era totalmente distinto era ben diferente o crecimento económico deu paso á chegada de trabajadores estrangeiros e as suas familias ao surgimento de unha sociedade multicultural mentre que hoxe a imigración e a fuga de talentos se disparou para as cámaras municipales ello comporta a necesidade de reorientar as políticas sociales a necesidade de trabajar para a inclusión social desde unha perspectiva integral que permita facer frente ás desigualdades sociales económicas e de oportunidades existentes entre diferentes sectores da población tenendo en cuenta as necesidades materiales para poder llevar a cabo unha vida digna pero tamén aquellas outras relacionadas con o vínculo social e a participación en a vida de la ciudad tamén implica para as cámaras municipales ser flexibles ajustarse adecuarse amoldarse as novas necesidades de la ciudadanía e saberse sobreponer a rapidez dos cambios que acontece unha metodología transversal políticas orientadas á colaboración público-privada e á maior coordinación entre os diversos niveis de goberno permite incidir con maior eficácia ante os cambios e incluso anticiparlos en este contexto os animo a trabajar para combatir miedos e inseguridades a crear expectativas motivadoras a trabajar para que todos podan participar en el cambio e sentirse parte de ele para ello a información é importante para despejar dúdas calmar miedos e angustias os animo a ser creativos a apoiar a labor de outros trabajando colaborativamente creando sinergias e trabajando en equipo o principio de colaboración conlleva a participación e a aceptar ideas novas deseo que as conferencias mesas redondas as experiencias que escucharemos as visitas ás experiencias educadoras de Almada sean unha fuente de inspiración e de ideas para vosotros e que os aporten novas herramientas para conseguir que as cidades sean lugares de aprendizaje convivencia e encuentro espacios máis inclusivos pensados por e para as persoas les invito a seguir apostando por a educación como eje transversal de sus políticas de su proyecto político agradezco a hospitalidade á Cámara Municipal de Almada por os moitos meses de trabajo preliminar de preparación e coordinación deste Congreso e a todos por haber respondido favorablemente a esta invitación les deseo un muy buen trabajo buenas tardes e vamos ficar agora com uma homenagem surpresa para isso eu chamo novamente o vereador António Matos para que seja possível então fazer-nos esta homenagem surpresa super Obrigado.